Olá, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje é para esclarecer algumas coisas e também para explicar o que é o nosso canal, o que é o nosso conteúdo. Eu senti essa necessidade porque a gente recebe aí diariamente, todos os criadores de conteúdo, desde que você escolhe se expor, você está sujeito a receber comentários de todos os tipos. Alguns comentários são extremamente ofensivos, outros são só opiniões não solicitadas e a gente tem que ir lidando com isso. Eu sou uma pessoa extremamente explosiva, pelo menos eu era. Eu era sempre de bater de frente e desde que eu comecei a trabalhar nas redes sociais, lá em 2014, muito antes de pensar em vir para Portugal, eu venho mudando esse meu comportamento e eu sou grata às redes sociais por isso, porque eu aprendi a ser mais compreensiva, eu aprendi a parar para respirar, sabe? A dar uma pausa, a não me irritar imediatamente, a não responder imediatamente, apesar de que as respostas eu ainda preciso treinar mais e deixar as pessoas no limbo, sabe? Não responder todo tipo de comentário, porque às vezes a pessoa só quer uma atenção mesmo, porque é falta de atenção em algumas coisas. Aconteceram algumas coisas também lá no meu Instagram e isso foi me consumindo. Só que ao mesmo tempo que eu aprendi a não rebater, eu engoli muita coisa. E são muitos anos, né? Muito tempo já engolindo, ficando quieta, engolindo, ficando quieta, e isso foi me consumindo de um jeito que eu quase desisti, assim, né? Eu praticamente estava numa decisão, assim, de vou parar, não quero mais isso, porque eu não estou conseguindo passar a mensagem que eu tinha proposto para mim. E aí eu dei uma pausa mesmo, quem me acompanha no Instagram sabe disso, eu dei uma pausa lá de uma semana e pouquinha. Não foi uma pausa como eu gostaria, eu gostaria de ter me afastado um pouco mais das redes, mas eu tinha alguns compromissos que eu precisava cumprir, algumas agendas, né? Com outras pessoas, Então eu tive que aparecer em alguns dias. Eu tive o apoio, eu tive conversas com pessoas do meio, pessoas que trabalham nos bastidores, né? Que não estão ali na linha de frente efetivamente todos os dias, mas estão muito presentes nos bastidores de toda esta galera que trabalha com rede social. E eu senti a necessidade de falar. E eu sou assim, eu preciso falar, entendeu? Porque quando eu falo, tudo melhora, parece que eu tiro assim um peso, eu consigo respirar, consigo ter novas ideias e as coisas fluem, as coisas acontecem. Então esse é o meu jeito. Por isso que estou aqui fazendo este vídeo e eu chamei ele de manifesto, porque foi exatamente assim que eu postei no meu Instagram. Então quem me segue lá no Instagram já sabe, já leu, mas eu decidi trazer isso também para o YouTube, porque afinal de contas é uma rede gigante, né? Não é isolado, eu não estou só no Instagram, eu não estou somente no YouTube, eu estou em algumas outras redes. Então eu decidi trazer esse manifesto para cá também. E eu acho que vai ser bom, vai ser bem esclarecedor. Eu vou ler o meu manifesto e eu vou comentar. Eu acho que é importante que vocês fiquem aqui, que vocês absorvam toda a informação que eu vou passar e que vocês respeitem também os meus sentimentos. Se for para ficar até o final, eu vou adorar ler o seu comentário, eu vou adorar saber o que você pensa, desde que você faça isso com muito respeito, tá bem? O título desse manifesto é A Minha Vida para Inspirar Você a Construir a Sua Própria Vida. Então esse é o meu maior objetivo com tudo isso, com todas as redes. É por isso que eu escolhi me expor. Eu vou explicar mais à frente também outros motivos pelo qual eu escolhi trabalhar nessa área. Mas o principal é te inspirar, sabe? Não é que você faça igual, não é que você copie, não é que você tenha que fazer todas as coisas que eu mostro. Mas eu estou aqui para te inspirar, para servir de inspiração. Você vai fazer um filtro aí do outro lado, vai absorver só o que for bom para você, porque não tem ninguém te cobrando, graças a Deus. E aí você é livre, né? Porque afinal de contas, temos o livre-arbítrio. Então esse é o meu maior objetivo aqui, te inspirar. Estão me sufocando por meses. É uma injustiça comigo e eu precisei tirar um tempo para voltar a respirar e encontrar a minha essência novamente. Não posso mais suportar que ele simplesmente destrua o conteúdo que eu construo diariamente aqui para você. Você que me incentiva, você que está aqui para acompanhar cada detalhe de inspiração do que eu faço no meu dia a dia. Todos os dias eles cometem a injustiça de sugar a minha energia criativa e se escondem por trás de críticas construtivas que nunca construíram nada. São correções das suas próprias verdades absolutas que só servem para agredir, ofender e principalmente desvalorizar o meu trabalho. Desvalorizam não só o meu trabalho, mas também o meu tempo com a minha família. As noites que eu vou dormir tarde porque eu fico planejando, pesquisando, ao invés de estar com o meu filho e com o meu marido. As manhãs corridas que eu não consigo tomar café com o meu marido, por exemplo, porque eu tenho uma agenda cheia de planejamento para cumprir. Tudo isso foi criado para inspirar vocês a construírem a sua vida. Era destruído pouco a pouco com mil agressões de quem estava aqui só atrás de defeitos. Quando eu comecei e criei esse blog com a minha amiga, em 2014, nosso objetivo sempre foi dividir nossas experiências, compartilhar o que a gente vivia dentro dos nossos assuntos de interesse. Lá em 2014, a gente criou um blog mesmo, sabe? De texto. Era num site que a gente botava todo o nosso texto, algumas imagens. Eu falava já lá muito sobre gastronomia, porque sempre foi uma área que eu gostei muito. A minha amiga, Polly, é minha amiga até hoje, mas ela desistiu do blog. Ela falava muito sobre moda, porque também é uma área que ela trabalha, sobre marketing também, porque ela é formada nisso. Então a gente reunia os nossos interesses e dividia as nossas experiências através do nosso blog. Desde 2016, eu decidi seguir sozinha nesse projeto lindo, porque a Polly não quis mais, ela teve outras coisas na vida dela e ela não queria mais, não fazia mais sentido para ela. Mas eu ainda queria insistir nisso. Eu estudei, investi horas da vida, aumentei o investimento do tempo e dinheiro, abri o meu canal no YouTube, onde a maioria de vocês me enche de amor, tenho um planejamento para o Pinterest, que é outra rede social, se vocês não conhecem, é muito legal. E já iniciei os meus e-books, tenho dois e-books de receitas e tenho planos para esse ano lançar mais alguns. Os planos são altos, pois é isso que me motiva na vida. Chegar no meu máximo potencial, inspirando você a construir a sua vida do seu jeitinho, assim como fiz a minha vida com o André e com o B. Eu não vim para dividir a minha vida com você, eu vim para somar na sua vida, somar na sua jornada um pouco do que eu fiz na minha. Isso é o que dá sentido para mim, sabe? Foi o que sempre deu desde a vontade de ser professora lá na infância, esteve presente em todos os projetos que eu participei na adolescência e tudo esteve sempre ligado no mesmo propósito, somar na vida do outro. O que acontece é que algumas pessoas, elas se escondem nas sombras dos comentários passivos-agressivos. Conhece esse termo? É, ele está bem em alta, infelizmente. E por isso eu não vou mais deixar entrar aqui, no meu espaço, no nosso espaço, valores diferentes dos meus apenas para ser aceita por quem não aceita a diferença no outro. Eu quero ser reconhecida exatamente pelo que eu sou, não por aquilo que esperam que eu seja. Eu estou aqui para mostrar a minha vida e dessa maneira inspirar você e somar na sua. Para isso, eu preciso deixar claro que eu não estou aqui para matar a sua falta de amor ou a sua carência de atenção. Eu vou satisfazer as minhas vontades e as vontades da minha família. Para você que me acompanha e se inspira, eu vou continuar compartilhando experiências, os nossos valores de família para você construir a sua. Na minha família, nós gostamos do simples, mas também do que é muito valioso. Vamos do prático ao mais complexo. Você não vai chegar aqui e encontrar somente opções baratas ou receita rápida. Você vai encontrar muita informação, diversidade e opinião, além de sempre muita verdade. Eles sempre estão escondidos nos comentários de que Ah, mas tem mais barato no Mercado X, você pagou muito caro. Essa marca não é legal. A tua receita não é original. Não é assim que a gente faz aqui. Em outras palavras, bem infelizes, sabe? Que não somam nada na nossa comunidade. Aqui eu te digo de maneira firme, você jura que acha que uma mãe, uma dona de casa, não pesquisou o que é melhor para ela, para a sua família, para o seu filho? Se eu escolhi um ingrediente, foi porque aquilo era o melhor para a minha família. Se eu escolhi um supermercado, é porque aquele faz mais sentido para nós, para a nossa realidade. Se eu escolhi fazer um passeio, foi porque aquele passeio fazia sentido para a gente naquele momento. Aqui você encontra um canal de inspiração e vida de família. Aqui não é um canal de ofertas baratas, nem de grandes polêmicas. E eu não me considero um canal de mais uma brasileira morando em Portugal. Mais uma brasileira morando fora. Porque esse projeto começou muito antes da minha mudança. E isso é importante que todos compreendam. O canal Mila Horst é assim. Eu sou assim. Sempre querendo o melhor possível para a minha família e para vocês que me seguem e tem a inteligência de fazer trocas de ingredientes, de perceber quando algo é para você ou não. Se você não entende isso, eu não preciso te avisar que você pode passar reto, né? Se eu quero conquistar grandes coisas, é nelas que eu vou mirar. São as grandes coisas que eu vou me inspirar. Respirar, pensar e sentir. E tudo que me incomodar nesse processo será retirado do meu caminho. Porque hoje eu não estou mais disposta a continuar dando tapinha nas costas de quem não enxerga o meu valor e está aqui apenas para sugar. A verdadeira Camila está aqui, combatendo de frente e construindo conteúdo de valor para quem tem o coração aberto para receber e perceber o brilho carinhoso de cada cena que eu filmo nas minhas redes sociais. Esse texto era preciso para eu ficar uma bandeira. E a partir de agora, um follow é livre, entendeu? E aqui o que reina é conteúdo de qualidade para quem realmente quer construir a sua própria vida. Energias renovadas, planos refeitos. Eu hoje sou melhor do que ontem, mas eu ainda vou ser a minha melhor versão todos os dias. E eu espero muito poder te impactar através dos meus conteúdos. Como é que funciona a criação dos meus conteúdos? Eu planejo muito tudo o que eu vou fazer, sabe? Não é uma coisa de pegar a câmera, ligar a câmera e sair gravando. Existe um planejamento por trás. Existe um trabalho sério por trás de toda a criação de conteúdo. As pessoas não saem simplesmente ligando suas câmeras e postando na internet para dividir a sua vida ou mostrar o que está fazendo. Tem gente que faz, mas não é a maioria. E aqui no meu canal, eu quero te mostrar isso. Quero dividir as experiências que a gente tem dentro da nossa família. Eu quero dividir as compras que a gente faz, os passeios que a gente faz, as nossas viagens, as nossas rotinas, a minha organização, que é uma coisa que faz parte de mim, que eu amo. Organização para mim é uma coisa que faz parte de todas as áreas da minha vida. Não é apenas organizar um quarto, um cômodo. Eu organizo a minha vida inteira, eu faço planejamentos de tudo. Eu faço desde o nosso planejamento de cardápio da semana, dos nossos almoços, dos nossos alimentos, até o nosso planejamento financeiro. Não seria diferente no meu conteúdo. Isso aqui não é um canal que vai te ensinar a vir morar em Portugal. Não, e nunca foi esse o meu objetivo. E eu não condeno quem faz, mas não é o meu conteúdo. Então, às vezes, eu sinto que as pessoas esperam algo que elas nem perceberam e nem foram atrás para pesquisar se é realmente aquilo. Por isso que eu achei importante fazer esse manifesto. Por isso que eu achei importante explicar como funciona a nossa criação de conteúdo. E qual é a minha expectativa de entrega em relação a este canal. A expectativa e a realidade muitas vezes é diferente, né? Porque as pessoas assistem um vídeo e elas esperam algo que a gente não vai entregar nos próximos vídeos. Então, é legal que você faça essa pesquisa em todos os canais que você acompanha, sabe? Assiste um vídeo, mas assiste outros. Para saber se é aquilo mesmo que você quer. E não tem problema nenhum se você não tiver interesse em se inscrever. Eu assisto vários canais, acompanho vários canais. Tem alguns que eu desisto porque não faz mais sentido para mim. Tem outros, muitos outros novos que eu acrescento na minha rotina, né? Até para eu ter mesmo pesquisa, né? Para a gente também saber o que está rolando por aí. E tentar adaptar para o nosso conteúdo. Então, isso é a vida, é a lei, é o que acontece normalmente, de forma muito natural. E eu espero que vocês se sintam bem. Eu espero que vocês se sintam inspirados. Eu espero que o impacto que eu gerar no meu conteúdo seja muito positivo na sua vida. Tá bem? Um beijo de todo o meu coração. Todos os que escolherem ficar. Meu muito obrigada. E meu muito obrigada por todos que me acompanharam até aqui. E que permitiram que a minha família entrasse na rotina da sua família. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!